Fala galera, beleza, bom dia Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de um carro diferente Um carro que me traz boas lembranças Infelizmente eu tenho uma certa tristeza de ver esse carro parado Aqui no quintal de casa Mas um dia quem sabe eu boto ele pra rodar Que esse carro nada mais é do que o Volkswagen Fusca Infelizmente a carroceria não é a mesma carroceria da que tem aqui em casa O que tem aqui em casa é um Fusca 76 Tentei deixar o mais próximo possível do que tem aqui em casa Que é o Fusca do meu pai Em que foi a minha primeira viagem Eu não tinha nenhum ano de idade Minha primeira viagem Eu lembro que tinha uns bagagens Tinha minha Mano, tinha um monte de gente dentro desse carro Minha irmã, meu pai, obviamente Umas malas amarradas no teto E o setup atual do carro A configuração atual do carro Ele tá rebaixado Umas rodas Orbital 17 Mas se o carro estivesse rodando Ele ia estar assim Ele não tem nada de performance Afinal é que tipo Eu tentei deixar o mais próximo possível Essa caixinha aqui Eu acho que ela é o O para-choque Deixa eu tirar aqui Para ver o que é Ah, o para-choque Deixa eu ver Não, mas vou deixar com o para-choque Deixa eu ver se dá para pintar o para-choque Deixa eu ver Não dá, né? Deixa eu colocar o para-choque Cor do carro Para-choque azul Ia ser legal Bom Muitos de vocês disseram Que o ronco do Fusca Tá da hora Então vamos passar ele aqui No dinamômetro O tal ronco desse carro Tão icônico para mim O do meu pai é um É um 1600 Comando Ele só tem De preparação Tá com dupla carburação 32 É a carburação que vinha original Do Fusca 1600 E comando da Kombi Da Kombi a álcool Nada muito agressivo Mas é um carro que tipo Ó, vou te falar Cola tranquilo 160 No panel Ih, cara Bom Vamos ver quanto de potência Tem um Fusca aqui no jogo O som tá baixo Aumentar um pouquinho Só um pouco É bem baixo O ronco do Fusca Caramba Não sei se deu pra escutar Mas o Fusca já deu no corte E tipo Esse Fusca aqui tá potente Vem quase 70 cavalos Com 12 quilos de torque Caramba Caburador tá em dia Motor ali, ó 1600 Quatro cilindros 1070 quilos Levinho Aspirado De boa Vamos lá na pista infinita Eu quero testar Eu quero testar esse carro Ih, cara É que eu acho que eu não vou achar foto nenhuma do carro Mas Eu queria muito Pôr essa foto Uma foto do Do carro aqui no vídeo Eu tentei fazer o mesmo tom de azul É um tom de azul Mais escuro O tom de azul que tá na No Fusca do meu pai Tá no Fusca do meu pai É um azul chamado Azul Biscaia É um azul que saiu Na Santana Quantum É um azul muito lindo É um azul que tipo Quando você lava o carro O sol bate Fica com uns Quatro tons de azul O carro E a noite Ele fica preto É muito Mano, é uma cor muito bonita Quer ver? Quer dizer, o carro é azul Mas de noite você vê assim Nossa O carro é preto? Não, é azul Bom, tem a galera aí dando rolê Mas Eu vou ligar aqui o carro Eu vou aumentar o som Porque eu quero escutar o ronco desse carro Não me importa com o ronco Com o ronco do carro dos outros Só vou aumentar o som aqui Já era Curtir o Fusquinha Já que eu não ando com ele na vida Eu vou andar com ele na No jogo E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí